Olá, gurias e guris, tudo aqui? Espero de coração que sim, como eu já comentei, estou gravando com o celular, estou bem empolgada com a qualidade da imagem desse celular, mas eu não sei como isso fica aí nos dispositivos de vocês e o áudio, então por favor, me deixem aí o feedback e tudo mais. Meu vizinho está em obras, né, e isso é legal, é bacana, a rua vai ficando bonita, vai valorizando o bairro e tal, mas tem o barulho, espero que não esteja incomodando a mim, não está tanto. Está calor e as nuvens escuras estão aparecendo, gente, espero que não seja mais um vídeo de tempestade. A resenha de hoje é sobre esse protetor térmico aqui que eu ganhei da Swellen, que é da Amandie Complete Repair e várias outras informações. Então, eu fiz um tratamento no meu cabelo com um tratamento de choque da Biostratos, que eu também resenhei, então eu vou deixar o link aqui no card, se já estiver no canal, se não, daqui a pouco vai estar. Eu fiz esse tratamento, deixei essa máscara da Biostratos agir no meu cabelo por um bom tempo, depois eu só enxaguei, eu não entrei novamente no banho, eu só enfiei a cabeça embaixo do chuveiro e enxaguei com água bem gelada e eu tenho feito isso ultimamente usando água gelada para lavar e para enxaguar o meu cabelo e eu acho que isso tem ajudado muito também. Então, depois partiu fazer escova e eu mostrei todinho para vocês, então segue assistindo o vídeo para ver eu usando esse produtinho e fazendo a escova. Está muito quente, lembra que eu... Ah, tomara que não esquente, pois é, esquentou, esquentou, tudo que eu não queria que esquentasse. Ó, já estou com o cabelo assim, ó, as pontas já estão mais para secas. Ó aqui, ó, já está secando. Vamos prender aqui para começar a fazer a escova. Desculpa que eu não vou ter o ângulo de trás aqui de novo, porque eu ainda não carreguei a minha câmera, eu continuo gravando pelo celular. Eu tenho gostado bastante de fazer isso, de gravar pelo celular, eu estou gostando do resultado, embora eu ainda não tenha postado os vídeos que eu gravei pelo celular, então, por favor, deixem aí nos comentários. Se está bom assim com esse celular, eu volto para a minha câmera. Assim que eu enxaguei o cabelo, eu apliquei um pouco de condicionador, deixei agir um pouquinho, e com o cabelo bem encharcado, eu apliquei esse protetor térmico aqui, força com pimenta, da BioStratus. Gente, assim, eu tomei banho, lavei o cabelo e tal, fiz a hidratação, então, na hora de tirar a hidratação e aplicar o condicionador, eu só enfio a cabeça embaixo da água e usei água gelada, bem gelada mesmo. Então, eu não entrei no banho novamente, tá? Eu só lavei o cabelo ali, né? Fiquei com a cabeça abaixada, assim, lavando assim, com... O vizinho tem obras. Com água gelada. E eu tenho feito isso nessas últimas hidratações que vocês viram, e eu acho que isso também tem ajudado muito o meu cabelo, usar água gelada. Porque por mais que seja quente, por mais que esteja muito calor, eu não consigo tomar banho com água gelada, eu deixo no morno, porque a água gelada no corpo quente me dá uma coisa que eu nem consigo respirar direito, sabe? Então, vamos usar esse protetor térmico que eu ganhei da SU. Beijo, SU. Não sei se precisa agitar, mas eu agito. Tem cheiro bom, mas ele é bem, bem suave, tá? Gente, é bem suave, não fica muito marcado, assim, muito... Assim, aplicando, com o cabelo molhado, ele já não... tu não sente muito. Então, depois de seco, acho que não fica nada nos fios mesmo. Acho que eu vou dividir em duas essa mecha. Eu faria... só... secaria essa mecha inteira sozinha, mas como é pro vídeo, né? Pra não ficar voando o cabelo porque fica alado, eu vou dividir. Uma, duas, três... Um... Olha como meu cabelo já tá bem melhor Antes as pontas não ficavam assim, ó Foi só voltar a fazer hidratação, a cuidar dele Porque ele já tá com jeitinho de cabelo de novo Vou ligar um vídeo aqui no YouTube Porque eu gosto de ir escutando, vendo vídeos Enquanto eu faço escova, enquanto eu faço tudo, gente Enquanto eu trabalho, enquanto eu li pra casa Mas tem que ter alguém falando aqui no YouTube E aí 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 Acho que ainda tá um pouco úmida essa parte, mas vou deixar assim mesmo E aí 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 Gente, o cabelo tá muito bom, muito bom, melhorou muito desde que eu comecei a fazer esses tratamentos Nossa Não vou parar mais Quando tiver calor eu vou fazer esses tratamentos de ficar um bom tempo com a toquinha, esperando os cremes agirem Porque tem dado muito resultado Ó, tá úmido aqui, ó Vou tentar mais um pouco E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 eu deixei de falar alguma coisa, se vocês ficaram com alguma dúvida deixem nos comentários que eu vou me esforçar pra responder todo mundo se tu assistiu o vídeo até aqui comente, obra na rua da lua fiquem todos com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo